Antiquário e Malencoia de Cuidados, Rua Costa Barros, número 400, Vila Opina, São Paulo, telefone 291-Cidade-0914 ou 9888-241-50. Eu sou Jorge Farid, louco por antigo, mostrando para você uma penteadeira do décimo, 50, 60, provavelmente toda laqueada. Aí, ó, linda a peça, até com prózinha ali, ó, para os puxadores de acrílico, gavetinha, espelho em cristal, pisotê. Aí, essa penteadeira está indo embora, mas tem muitas outras para você aqui, que são de cuidado, tem somar de coisas.